Olá, meu nome é André Ricardo, sou médico, atuo na linha de frente contra a Covid-19 aqui na cidade do Recife. E talvez por atuar na linha de frente, recentemente eu fui diagnosticado com Covid-19. Ainda bem, graças a Deus, que superei esse quadro. Mas é a partir disso que eu posso dizer com um pouco mais de propriedade para as pessoas que têm uma luz no final do túnel. E essa luz no final do túnel fica muito mais fácil de ser vista e muito mais feliz se as pessoas respeitassem e tolerassem o isolamento social um pouco mais rigoroso. As novas medidas mais restritivas para a circulação de pessoas na rua. Porque é através desse único caminho que a gente consegue fazer com que o número lá na frente seja menor. Fazer com que o trabalho da gente diariamente não seja tão árduo, tão difícil.